Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiz feijão aqui em casa e vou mostrar para vocês como que eu guardo meu feijão no vídeo. Sem mais delongas, bora para o vídeo! Aqui pessoal, eu cozinhei um quilo de feijão, mas eu já usei um pouco já e esse que sobrou aqui eu vou guardar, vou guardar nesses plásticos aqui que é para alimento, então eu uso aqui em casa bastante para colocar no freezer, também essa colher aqui, era uma colher grande, ela serve 3 colheres dessa daqui, dá para servir aqui em casa, para mim, para o meu esposo, almoço e janta. Então eu não tempero feijão todos os dias, porque a gente consome muito pouco feijão aqui, tá bom? Me acompanhe aí para vocês verem. Olha, e é assim que eles ficam, tá vendo? Dá para almoço e janta. Eu vou colocar todos aqui e já um almoço para você, para a gente ir lá guardar no freezer. Então pessoal, deixa eu procurar aqui um lugar aqui no freezer para mim colocar. Você vê que eu tenho bastante molho de tomate para mim estar usando no meio da semana. Deixa eu a gente ver aqui para mim colocar esses feijões. Aqui, ó. E essas porções aqui eu vou usando no meio da semana. De um quilo de feijão, eu faço sete porções. Então a gente não come feijão, não tempera todos os dias aqui, mas são sete porções. Aqui eu tenho o pimentão congelado, o molho de tomate. Abri um espacinho aqui no freezer para colocar, mas o meu freezer está cheio, graças a Deus. E é isso aí. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu comentário. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.